Mais uma vez aqui com os irmãos reunidos, para a gente louvar e glorificar o nome do Senhor. E nessa noite, irmãos, duas coisas que a gente não pode deixar de fazer. Uma delas é abrir o nosso coração, ficar sensível ao que o Espírito Santo tem para nos falar, Ele já está falando e para Ele continuar falando aos nossos corações, e que a gente esteja com o coração aberto para poder receber aquilo que o nosso Deus poderoso quer falar conosco nesta noite. E uma outra coisa é, não fiquem com a sua boca fechada, glorifiquem o nome do Senhor, porque só Ele, só Ele é digno de todo o povo, de toda a glória e a glória. Amém? Amém, Jesus. Glória a Deus. Amém. 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 Porai, glória e poder, se és anseio, parabéns, o condeiro santo que venceu, o mundo se der. Porai, glória e poder, se és anseio, parabéns, o condeiro santo que venceu, o condeiro santo que venceu, o condeiro santo que venceu. Porai, glória e poder, se és anseio, parabéns, o condeiro santo que venceu, 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 o condeiro santo que venceu. Porai, glória e poder, se és anseio, parabéns, o condeiro santo que venceu, 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 o condeiro santo que Dilucará e a igreja levar, o boso d'or, o cuiar, roda, Jesus, eu umION Karim Yuvi, eu sei, Dedeu, meu Deus, eu게요ei. Os months não se cumpriu, nem possui pro 통or, Qual o tempo vai do potencial do teu송 match, que o teupet chocolate e seu combinou, Este dia quero te abrigar Vem arrebatar quem foi fiel Vem me resgatar e levar ao céu Mas alguém me procura e já se sabe então Eu sei bem que não me encontrou Desista, Jesus Cristo me levou Desista, Jesus Cristo me levou Aleluia! Aleluia! Deus! Glória a Deus! Aleluia!